Ação mais nova, ou é tá bem machinado As minhas veias escorrem o quê? O que é que nós tem marrado? Deus é gaúcho, Deus foi em banco Foi maragato, ou foi ximanto Querência amada, meu céu de anil Este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira Vocês agora! Deus é gaúcho, Deus foi em banco Foi maragato, ou foi ximanto Querência amada, meu céu de anil Este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira Deus é gaúcho, Deus foi em banco Foi maragato, ou foi ximanto Querência amada, meu céu de anil Este rio grande e gigante Mais uma estrela brilhante Vocês se encerram? Não, você irá Tu pra mim Sabe que eu canto esta canção? Eu me emociono igualzinho quando a gente canta o hino do Rio Grande De tão linda que ela, de tão perfeita Que legado que o nosso saudoso Teixeirinha nos deixou, né? Uma salva de palmas para o Teixeirinha! Obrigado, querido Cerveja não tinha, pelo jeito, né? Só a água Tudo bem Obrigado, meu amor Depois da cerveja Depois da cerveja Depois da cerveja Depois da cerveja Eu hoje me vou para a proteína Pois quem não quer não ver meu amor Esperei toda semana Para ver a castelana Para ver a castelana Minha linda Está brilho na minha sila A brilho na minha sila Está brilho na minha sila Está brilho na minha sila Ao sul do meu coração Quem tem o amor Azeitar Ao sul do meu coração Quem tem o amor Só você me dá Larga tudo e vem comigo Vá me encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vá me encarar o perigo Só vocês! Castelana, se você me ama Vá me encarar o perigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Pela Invernal Compraram vela, fizeram caixão A minha alma ainda vem comentar A minha noite Fazer mil pessoas Deixaram na busca Desapossoar Ali no roubo, ouvindo o troféu Olha no campo, não tem um laral Eu tinha visto no tronco E eu dei, fez o sábado A marcha tronchona Folhei a verga na frente do povo Deixei a rada arrastar no café Bancada só no cordileto Ficou passando ao redor de mim Tinha uma pressa no peito do povo Muito na unha, eu falei assim Vem aflorar a marcha do pandinho Faça o favor, eu nunca estou sem mim A todo o pisco, mais de meia hora Eu de uma rosa lá no seu jardim Vem pra casa, meu prazer É mais uma história que chega no fim Agora, Diego Alex Só dois, três, só para a rosa No canal, primeiro verso E esse povo vai repetir Ou vai continuar, meu prazer Vai continuar Vai, goleiro Contra a notícia, deu um gaúcho Pra na distância Tinha um cavalo, um cordilheiro Vai, goleiro Vai, goleiro Vai, goleiro Eu siga o bicho do mundo Pico Ele vai, goleiro Tá, me todinho Dentro do meu presente Eu fui pior na vida De campo Eu não tenho Muita distância Tinha um cavalo, um desafio Vai, goleiro Boa, goleiro Boa, goleiro Boa, goleiro Fiquei Tinha um cavalo Boa, goleiro Música 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 Quero ouvir vocês! Música 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 e aí e aí a gente vai lá por gentileza oi 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 Música 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 Vamos fazer um pedaço dessa aqui pra vocês chorar, porque gaúcho que é gaúcho, todo gosta do Zé Claudio Machado. É a maçã também do Rio Grande? Sabe aquele louco da Soltê com um pedacito? Música Música Pois esquisita, a galéia gorda, e muda todo o corpo, o corpo sem água, o campo amagado nos obriga a breza. Música 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 Música